Hoje é o dia D de combate à dengue no estado de São Paulo. A repórter Maria Manso tem mais informações. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Pois é, só aqui no estado de São Paulo, este ano, já foram confirmados 2 milhões de casos de dengue, 1.900 mortes. Por isso, o governo de São Paulo está fazendo uma grande ação educativa como essa, que acontece numa escola pública aqui na zona norte da capital. Aqui os estudantes estão podendo identificar, por exemplo, olha só, como as larvas se desenvolvem em pontos de água parada. A doutora Regiane de Paula, que é coordenadora de saúde aqui do estado, ela vai explicar para a gente, 70% dos criadores como esse estão dentro das casas das pessoas, é isso? Correto, 70% dos criadores estão dentro das casas. Então, a semana de mobilização do governo do estado de São Paulo, Secretaria de Saúde, junto com 645 municípios, dentro de uma escola, é para levar essa informação. Aquilo que abstratamente eles não veem, na realidade eles vão ver. E é muito importante também falar do nosso portal, que é o www.dengsemduvidas.com.br, porque lá a gente tem as 100 principais dúvidas que aparecem em grandes plataformas, sobre onde está o criador, como eliminar e como fazer as ações. Hoje, combater a dengue é todos os dias. Então, nós precisamos ter uma ação conjunta, semanalmente, para que a gente possa combater o Aedes aegypti. Muito obrigada pela ação, pelas informações. Então, lembrando, olha só, todo mundo tem que dar uma geral no quintal aí, Joyce. Sem dúvida, tem que fazer a lição de casa. Obrigada, Maria. Boa tarde. Boa tarde.